Olá meninas, tudo bom? Eu voltei, agora é pra ficar Gente, eu sei que faz muito tempo que eu não venho aqui Muito tempo mesmo, assim, muito, mas muito tempo mesmo Pra ver se tá gravando Gente, eu tô com uma logística muito ruim, sabe? Não tem logística aqui, na verdade, não tem espelho atrás de mim Minha câmera não tem aquele visor frontal Então tá, ó, maravilha Eu vim gravar um vídeo que, assim, muitas pessoas pediram sobre minha franja As pessoas perguntam como eu corto minha franja Eu corto minha franja com tesoura, tá meninas? Não, gente, brincadeira Como eu corto minha franja, porque ela desse tamanho e tal E aí, o que acontece? Eu não sei o que falar Mas eu precisava fazer um vídeo, então, tipo, é isso aí Se sair bosta, desculpa, mas Sobre a minha franja, gente Eu nem sei muito o que falar Eu vou falar o que dá na telha Primeira coisa Quando a maioria das pessoas me pediram um vídeo sobre a franja Ela tava muito mais cheia do que ela tá hoje em dia E um dos fatores por eu ter demorado a gravar Era porque ela tava muito cheia Embora eu ficasse muito bem na foto Na vida real eu não ficava Porque, tipo, aqui em Manaus é muito Muito, mas muito, gente Agora eu estou suando porque hoje o tempo tá bom, né? Tá 30 graus, eu acho Então tá frio Tá muito frio Morri! 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 E aí fica bem complicado, gente Ter franja, além dela estar muito grossa E eu senti falta de cabelo atrás Porque ela tá muito grossa Falei, opa, tá falando cabelo aqui Porque tinha muito cabelo aqui na frente, na franja Aí eu pensei em deixar crescer Aí o que aconteceu, ó Não sei se vocês conseguem ver Tem esse monte de cabelinho pequenininho aqui Eu fiz um babyliss pra dar uma Olha um monte Isso aqui tudo era franja, gente Era muita franja E aí eu fiz isso Tá bom, meu cabelo Ah, eu vou aproveitar pra dizer Que eu cortei meu cabelo Ele não tá mais muito compridão como antes Por motivos de Quando eu cortei Tava muito quente o Manaus E aí eu tava em casa Eu falei, não aguento mais cabelo E minha culpa tava caindo demais, gente Demais, 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 demais Mãe, 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 mãe Tava caindo muito Então eu falei assim Se eu cortar Talvez a sensação de eu não vir um cabelão E achar que é 350 cabelos no cabelão E aí eu ia cortar Ia me sentir melhor Mas Continua caindo Enfim E aí eu cortei Cortei por esse motivo do calor Cortei pelo motivo de tá caindo muito E cortei pra doar também E dá uma boa peruca aquilo ali, tá, gente De cabelo É um cabelo natural E aí o que acontece Sobre a minha franja Voltando, né Gente, sobre a franja Eu cortei nesse estilo assim Menorzinho Na época que eu cortei Não tava na moda, tá Não tinha moda Não tinha nada disso Por isso que as pessoas perguntavam E aí eu cortei Porque era um estilo mais pin-up E eu sou do estilo pin-up Amo o pin-up Sou o pin-up Pin-up sou E é isso aí E aí eu cortei por causa disso Porque eu queria mudar de alguma forma também Eu tô ficando confuso Mas aceita Só recebe o que eu tô dizendo, tá bom? É... Do seguinte Onde é que eu tô? Ah tá Era pin-up E como meu cabelo é muito escuro, gente Pra eu descolorir Pra eu pintar É muito difícil Eu tava numa fase que eu precisava mudar Que eu tava... Eu tava aguentando ver minha cara Mas eu tava horrível Não sei o que E aí eu precisava mudar Eu falei Vou cortar uma franja Que fique diferentona Porque se eu cortar uma franja normal Nada, fica muito normalzinho Eu não gosto muito dessas coisas Normalzinho Sabe? Então eu resolvi cortar a franja E aí ela tem mais ou menos aqui Um dedo Deixa eu ver O dedo indicador E mais um outro dedo, né? Porque ela tá um pouco Enroladinha Ela tá bem ralinha Mas agora sim Ela tá Sabe? Tá dando pra ficar mais no... Aqui na... Como é que eu não me disse? Na testa E tá melhor também Porque não tem tanto cabelo E tem cabelo pra cá Pra dar volume aqui Porque a gente precisa de cabelo Também aqui, tá gente? Não só na franja E aí eu cortei eu mesma Eu cortei com tesoura, tá? Menina Eu mesma cortei, gente Eu... Pra acertar esse corte Eu fiz umas três vezes Três Se vocês quiserem Eu posso gravar eu cortando Minha franja pra vocês Mas só se vocês quiserem muito Porque... Meu Deus Assim, hoje em dia Eu já corto rapidinho Mas... Pra me acertar o corte Foi difícil Primeiro eu fiquei com medo, né? Porque não é um corte assim Fácil, né? É... Tem que ficar retinho E eu cortei ela um pouquinho assim Mas... Mas aqui pra dentro Não tanto Pra mais também Dar o realço Do estilo pin-up Né? Do... Do estilo de época Que eu gosto demais Eu devia ter nascido Nessa época assim Mais ou menos Porque eu amo muito E mais por isso Sabe, gente? Pra mudar mesmo Porque como descolorei meu cabelo Ia trazer muito mais danos Do que esperar uma franja errada crescer Eu optei pela franja E tô amando, né? Vocês viram que Eu permaneço com ela Depois de um bom tempo Tô com ela já Há uns oito meses Nove meses E vou permanecer E é isso Só o erro que eu tive Foi que eu cortei muito cabelo E como aqui é muito quente E eu senti a falta de cabelo aqui Achei que tinha de cabelo demais aqui Eu tive que deixar crescer esses fiozinhos Então é isso Se você tiver mais dúvidas Sobre minha franja Deixa aqui que a gente vai conversando sobre isso Ah, tá E uma coisa importante também A minha franja Ela é naturalmente assim, ó Eu não preciso passar chapinha Nem nada disso, né? Ela... Meu cabelo Ele é ondulado Mas aqui na raiz Como ele é um cabelo Bem grosso E pesado Ele Sabe Fica legal Mas se você quer fazer Você tem que tomar cuidado Tá? E aí tem outras coisas também Que entram em questão Que é a questão do tipo de rosto Tipo O meu tipo de rosto Redondo Bolacha Maria Jamais Iam deixar eu cortar essa franja Só que eu cortei Mesmo assim, né? E aí pronto Eu cortei e quis Eu não vou entrar nesse detalhe Porque se você quiser cortar Mesmo que seu cabelo Seja enroladinho Você corte Ou deixa ele enroladinho Pra ver se vai ficar Um outro estilo diferente Eu não sei Então Essas coisas aí Eu não vou entrar em questão Mas o meu cabelo Isso aqui não me dá trabalho Porque eu não preciso Tá passando chapéu Nem nada Porque eu morro de preguiça Dessas coisas Demais E Que é demais Se for num lugar quente Você vai chutar muito mais Só na minha franja Calou Se for num lugar Mais ameno Vai ficar bom É E franja É um trabalhinho a mais Mas depende da textura Do seu cabelo Entendeu? E esse cortadinho assim É porque é mais de época E Eu gosto muito Mas é isso Curto muito Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo rapidinho Gente Se inscrevam no canal Tô voltando Com tudo Tá bom? Eu espero que esse vídeo preste E olhem pra que o vídeo Da maquiagem também preste Porque Tá difícil ainda Eu tô gravando com luz natural Por isso que não deve estar tão bom assim Mas é isso Muito obrigada Por vocês terem se inscrito Na época que eu não tava postando vídeo Eu fico muito feliz E se vocês quiserem um tour pela casa Vocês curtam e falem aqui embaixo Tá bom? Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau